Sozinho tudo se torna mais difícil, o fardo fica mais pesado e o caminho mais longo. Sozinho nem o sucesso tem o mesmo sabor, porque faz falta alguém com quem falar. Alguém que nos aconselhe. Por isso existem as famílias, os amigos, os grupos. Como o Grupo Crédito Agrícola, que nasceu e cresceu perto das pessoas, oferecendo soluções financeiras para apoiar as suas vidas, projetos e sonhos.